O nono paredão do BBB 21 está formado, Juliette foi indicada pelo líder Arthur em votação aberta, Sarah foi a mais votada pela casa, em seguida Juliette e Sarah tiveram contra golpes, a advogada puxou Rodolfo e a consultora de marketing levou Thais para a Berlinda. Na prova bate e volta, Thais cedeu a melhor e escapou do paredão, quem você acha que deve deixar a casa, Juliette, Rodolfo ou Sarah? Aqui pesquisa o UOL, opções, Juliette, Rodolfo e Sarah, vamos ver o resultado parcial. O resultado parcial, total de 327.887 votos, Sarah tem 67,33% dos votos, por enquanto é a favorita a deixar o reality. Aproveitando para dizer para você se inscrever no canal e deixar seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho